Olá queridos, beleza? Leandro para mais um vídeo aqui para vocês, eu espero que todos vocês estejam bem galera Vamos falar aqui sobre questão de que vocês estão perguntando aqui de algumas marcas agora Depois de toda essa turbulência que aconteceu na Red One, Red One Max Vocês estão perguntando né, esses aparelhinhos aqui, Red One Max, Red One normal Tá aqui também, todas as duas que eu estou usando o BTV lá no quarto Tá aqui ó, ficou aqui no meu quarto galera, guardado, porque lá tem uma efembre, como eu já expliquei para vocês Minha televisão está no chão por causa do problema que deu na sala lá, de um vazamento de água lá Que estava caindo na sala né, já expliquei que a galera consertou, mas ainda precisa retocar lá para não mexer no gesso Não cair na televisão, deixou ela lá ainda Então está esperando a equipe para resolver isso aí Bom galera, vê só, a galera ficou, muita gente ficou receosa de comprar Red One, outras pessoas não ficou nem aí Porque existem pessoas galera, que elas aceitam tudo, entendeu? É por isso que o país está, o mundo, o Brasil está do jeito que está hoje Insegurança, tudo, 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 diversas coisas, roubalheira, tudo O mundo aceita tudo, eu estou vendo, o brasileiro é o que mais aceita Então quando a marca também dá calota em vocês, eu vejo que muita gente também aceita Isso é uma coisa que parece que é extremamente natural, já é o hobby do ser humano em si, entendeu? Algumas pessoas não aceitam, é mais ligada, outras já não estão nem aí E assim a vida segue em frente Só que eu sempre cheguei aqui galera, no meu canal, e deixei bem claro para vocês Que o sistema de vitalício, nunca cheguei aqui para dizer que era verdade Eu sempre cheguei aqui para dizer que não existe Eu sempre acho que foi uma das pessoas aqui no canal galera, que sempre foi mais firme nas palavras em relação a isso Quando ela disse aqui, vitalício galera, eu já brincava logo, eu digo galera, é para sempre, viu? É daquela que você vai, morre, vai para outro mundo E você vai chegar lá, tanto no céu como no inferno, com o aparelho e vai estar assistindo lá Eu estou com um capiroto lá no céu Então assim, eu sempre até brinquei com isso, né? Com as marcas falando a respeito desse negócio de vitalício Entendeu? Mas sempre deixei bem claro galera, que determinadas coisas que acontecem com marcas A gente tem que ficar mais ligado, né? Se você sofreu alguma coisa, a gente já fica mais esperto Entendeu? Para quem não sabe a história dessa Redone aqui, vou contar rapidinho para vocês A Redone, antes de eu ter esse aparelho aqui Eu ainda tinha, eu estava usando, acho que foi a Viribus, ou foi a Menko A Caymmel, eu estava usando ela É, eu nem sonhava ainda em ter De ter o Amazon Fire TV que eu tenho agora Os dois aparelhos Então assim, eu sempre cheguei para alertar vocês A Redone, está um rolo aí, ou foi a Redone Max Que está um rolo que eles vão rodar por dois anos Galera, aconteceu isso com a Redlight também, para quem não sabe E muita gente não comprou Aí depois a marca veio Explicou que era Vitalício e por aí vai É por isso que, para quem não sabe, eu fiquei puto com a marca Foi por causa disso aí Porque a Redone, galera A Redone Light Não fala nem da Pro Porque a Pro já foi um calote realmente dado Por causa do preço do produto Entendeu? Mas sempre, para quem não sabe, eu me baseei aqui, galera Pelo que eu olhei do histórico dessas marcas Até hoje, desde 2014 A gente já está em 2024, né? Então, eu tenho uma experiência de falar desses aparelhos aqui Tanto via satélite como via streaming Quando um aparelho, dependendo do seu valor Quanto mais caro ele é Geralmente ele dura mais tempo E também se ele for um aparelho que Foi mais vendido do mercado Geralmente ele dura mais tempo Isso aí é fato, galera Todo mundo sabe disso Então, tem aparelhos que até hoje rodam aí CCM Por quê? Porque na época do CCM os produtos eram que rodavam muito E a gente vendeia muito Até hoje a galera, por consideração A quantidade de vendas Manteve o seu serviço Entendeu? E isso, galera Se perpetuou no mundo do via streaming Eu não vi muita mudança, né? A diferença do via satélite para o via streaming Há claro que a gente sabe que o via satélite É mais complicado, né? De se manter por causa dos cartões Cada cartão faz o seu desbloqueio, né? Então, isso aí é um custo maior Do que um serviço de red streaming Isso aqui não é tão... Isso aí é um besteiro para o cara fazer Entendeu? Mas também tem um consumo alto De banda larga e etc e tal Todo mundo que mexe com informática Tem a noção de como funciona O serviço de streaming Entendeu? Como também funciona Uma questão de criptografia Entendeu? De rede E mesmo assim, galera A gente sempre foi sincero com vocês aqui E falou que vitalidade, ela não existe Independente de vocês agora Estar com a Red One Red One Max Estar agora inseguro Galera Eu sempre até estava conversando Com alguns inscritos aqui Deixando alguns comentários Eu disse Galera, tem ainda Acho que um, dois anos pela frente Entendeu? Isso vai depender, galera Como eu disse para vocês De vocês mesmo Porque quando a Red Light Deram um tempo lá na época Que foi um buru sul na época Do cacete Os pessoal Eles simplesmente Não venderam A Red One Que era popular Era procurada Eles não compraram mais O Red Play Entendeu, galera? E lembre-se que eu nunca A galera pergunta assim Leandro, tu sempre gostou Só da Red? Não, galera Eu não gostei só da Red não Tanto é que eu tive aqui Assinatura de TV Express Anual Mesmo preço também Entendeu? Achei até mais completinho Entendeu? É porque eu só disse para vocês A diferença do TV Express Para o Red É só a questão da cor Quando eu cheguei Para alertar vocês agora Agora eu vou dizer para você Eu, Leandro Particularmente Por que eu não compro mais A linha Red One Eu não estava sabendo Certo? Que o malandro pistoleiro Estava lá dentro Envolvido Nessa marca aí Até foi por coincidência Que eu fiz um vídeo Como vocês sabem E repito aqui Dez dias atrás Eu tinha feito um vídeo Sobre esse suposto cara Disse que as marcas Não se prosperam Na mão dele Ele só tem experiência De beber cachaça De ostentar arma Entendeu? De ameaçar os outros Com pistola Coisa desse tipo Né? Achando que só ele É o pistoleiro Sempre deixei isso Bem claro E quando botar Algum nomezinho Plex Galera Você chama ele de Richard Eu já disse O nome dele verdadeiro É Richard Vieira Tá certo? Isso aí não tenha medo Não Chame de Richard É o nome verdadeiro dele Richard Vieira Nome sobrenome Tá? Então galera Em relação a Quando eu fiquei sabendo Que esse cara Entrou no sistema Eu já disse Eu falei tudo Já falei A A Aquele aparelho Que era concorrente Da 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 Alphacet Velho Era Easybox Ele até hoje Ele ama Roots Os dois tem um amor infinito São briga infinita De cara de marcas Que estão Bebem cachaça Nem intenção de prejudicar Roots Da Alphacet Até hoje tem um Atari Roots Que não está no GB Então eles Lançou aquele produto Zbox Dizendo que era para considerar Zbox e tal E Todo mundo que comprou Aquele produto Ali se lascou Entendeu? Ele mandou o produto Para a gente Na época Tudo Entendeu? E a gente apresentou Aqui no canal Mas depois a gente viu Como o cara Estava sendo sacana Bebia Fazia Falava merda Entendeu? Um bocado de coisa A gente viu Que realmente A tendência do cara Não era administrar Uma marca Ia se lascar E ia De ladeira abaixo E realmente aconteceu Tudo o que a gente imaginava Eu, Panda Na época Várias galera Que estavam no meio Saiu fora Porque a gente já se ligou Então assim galera Quando a gente viu Essa aí Quando eu fiquei sabendo Quando chegaram no meu PV E disseram Se liga Se liga Que esse mesmo cara Está tomando conta Da Red Eu lá alertei Logo todo mundo Porque eu sabia Que se qualquer um De vocês fosse comprar Entendeu? Daquele momento Para lá Eu já dizia Não recomendo E nem vou comprar mais Eu Leandro Eu Leandro Não compro mais Entendeu galera? Então assim Prefiro Ah Leandro Mas nem o manual Cara Cara Eu prefiro Gastar um anual Uma Alpha Play Trava Travando Eu vou comprar Alpha Play Prefiro pegar um ano Galera Ficar Pagando a mensalidade Da minha Claro A minha Claro Box 4K Prefiro galera Pegar ali A Unitv Entendeu? Como eu já falei Para vocês ali Anual Fora o que Elas fizeram Com vocês De um ano Cara Como é Nem deram um ano Para vocês Ferraram vocês Com a Red Pro 1 Dizendo que era Vitalício Se vocês viram O vídeo Que eu mostrei Para vocês Eu deixei até O link do site É oficial Da marca Então assim Foi tanta coisa Que Tanta nojeira Que eu vi Que eu mesmo Já me afasto Mas eu Particularmente Eu não compro Eu não compro Porque eu mesmo Aí você vai dizer Ah Leandro Então Vamos esclarecer aqui Vocês vão dizer assim Ah Leandro Então teu problema Pessoal com o cara Não Não Meu problema pessoal Com ele é uma coisa Tá certo? A questão da marca É outra Eu Quando eu vi a marca Fazendo isso Galera E eu estou vendo Um mundo alternativo Meio maluco Sabe Eu mesmo Não estou confiando Nem de comprar um ano Eu só estou ainda Confiando na Star Home E olha lá Que a gente não deve Confiar em nenhuma marca Pirata Pirata é pirata Entendeu? Porque a Red One Ela tem um A Red One Que é a mesma Desse aparelhinho Aqui A gente fala Star Home A gente não pode Estar falando o nome Dessa marca direta Não galera Se liga A Star Home Que é da HTV Ela tem aparelhos aí Que tem 10 anos Cara E ela está mantendo ali Sem pedir 10 centavos Sem aviso Sem nada ali Para vocês Nada Está só se mantendo Mantendo a galera ali Funcionando Entendeu? Até a placa queimar Se acabar Ela está mantendo ali O seu serviço De boa Entendeu? Só que é isso Que eu estou dizendo Para vocês galera A gente está indo Para um caminho agora Que praticamente É um caminho sem volta E foi avisado aqui O único Que foi massacrado Aqui no canal Que alertou vocês Que avisou Cara Avisou Avisou Para cacete Aqui no canal E muita gente não acreditou Foi quando a gente Deixou bem claro Aqui para vocês Que se vocês fossem A favor do código Do Capiroto Se vocês acreditassem Nos youtubers aí Que se venderam Eu sou o vilão Porque eu não me vendi Eu sou o safado Leandro aqui é o safado Porque não se vendeu Leandro é o pilantra Porque não se vendeu Não se corrompeu Para esses caras Eles se corromperam Eu tenho até o desprazer De conhecer essa desgraça Porque quando eu fiz O meu canal Eu não fui cangado Com esses caras não Galera Mas eu sei Que muita gente Estava colando comigo ali Encoladinho Dizendo Esse aqui é meu amigo Porque eu tinha um canal De 179 mil inscritos Galera E nem todo mundo tinha Então queria Estar ali perto De uma pessoa Que fez muita coisa Para vocês Mostrou que realmente sabia A galera Que ele está de lado Para ganhar inscritos Para ganhar visualização Ganhar confiança Entendeu? E teve muita gente Que eu tive o desprazer De conhecer E agora Teve credibilidade E agora eles mesmos Estão se queimando Porque a vida Deus é justo Entendeu? Mas foi que vieram Com esse negócio De papinho de código Olha, bota o código Datocon Bota o código Datocon Alguns canais Você pode perceber Que canais do Youtube Até foram contra Entendeu? Canal de fulano Canal de ciclano Aqui A gente vai citar O Youtube não permite É política do Youtube Mas eles diziam Não, vamos Somos contra Não aceitamos isso E de repente O cara foi lá e Toma aí O canal do cara Nem tinha inscrito Mas tinha visualização Deram cala a boca no cara O cara se transformou Virou um transforme De uma hora pra outra Já foi a favor do código Olha, eu sou a favor Desde que Aí começou Depois não Eu sou 100% a favor E o código foi Começando a se modernizar E a gente alertando Aqui vocês, galera Se isso continuar Infelizmente Vai ser um serviço De TV por assinatura Que vocês vão estar pagando Daqui a pouco De dois anos Três Se encurta E acaba Daqui a pouco Tu vai ter que meter o código Aí a gente viu O que aconteceu com a Zé América Se lascou Se lascou muita gente Comprou um aparelho Três meses depois E tem que colocar código A gente viu Outras marcas se arrombando Aí também Outras marcas fazendo o mesmo E a galera ainda queria Monter Pagar código Algumas pessoas são leigas Não tá vendo meu canal Claro Mas teve muita gente Que sabia disso Mesmo assim Chegou pra defender Chegava aqui Defendia de todo jeito Não, Leandro Eu sou a favor Então O que é que eu posso fazer Né, galera O que eu posso fazer depois É ver um bocado de gente Sofrendo aí E todo mundo voltando Pra assinatura Agora não vai ter mais A Claro pré-pago Né Alguns podem até Se cadastrar E outros vão estar Na Claro Box Entendeu Porque eu acredito Galera Posso ser que eu fico Seja enganado Tá Esteja enganado É isso que eu to Mas acho que daqui a dia Até o serviço anual Vai estar muito caro De mais Onde vão aumentar Muito barato demais Eles vão aumentar Ou eles vão deixar mensal Cara Aí tu vai pagar ali Como as vezes tu paga Aí até hoje Tem gente que paga Serviço aí Pra Smart TV Pra funcionar o stream Nela Né É Através de outros servidores Né Que eu desconheço Vai botar aí 40 reais 50 60 Daqui a pouco 70 80 100 100 A grade full Entendeu A galera vai preferir Pra Claro Box Tem gente que já tá indo Teve gente que foi Muitas vezes Pra A área pré-paga E até hoje Tá gostando De estar Usando aqueles canais Ali É O pré-pago Tá claro Cada um tem um gosto Eu mesmo tenho os dois Tem um pós-pago Tem um pré-pago Entendeu Pre-pago satélite E pós-pago box Entendeu galera Mas como eu tô dizendo Pra vocês Eu acho Que daqui a um dia Vai todo mundo Pro mensal Provavelmente A gente não vai ter Mais serviço anual Desculpa galera Quem comprou Comprou Quem não comprou Não comprou mais Resumindo Galera Mais uma vez Serviço vitalício Ou não acredito Eu acredito Em um tempo Prolongado E antes de finalizar Eu sempre fui a favor Que as marcas Se ela Se ela fosse Um determinado período Ela desse uma data Específica Eu não sei se eu não me engano Tem uma marca É duas Que ela tem uma data No painel dela Ou é dois anos Ou é cinco anos Eu não me lembro Qual é Agora Ela só é Só valida Depois que você coloca Aí vocês vão perguntar Mais leandro E a linha red Esses aparelhinhos aqui Tanto redone maxi Como redone normal Cara Esses aparelhos Que estão até aqui Não estou nem usando Esses aparelhos Aí galera É Cara Do jeito que ele está Pelo preço dele Se vocês quiserem investir Que eu não recomendaria Eu mesmo não compro mais Já deixei bem claro Não compro mais Pela administração Do cachaceiro Que está lá Eu preferia Ir para a TV Express Para outro servidor Diferente Entendeu Mas no máximo Quem comprou aí Quem já comprou Que está me perguntando E agora eu comprei Leandro O que é que vai ser de mim Cara Relaxa Não vai ter um apagão Nessa marca agora Não pode É até impossível Tu imagina Tu comprar agora E já tem um apagão Só se a Federal Pegar os caras Entendeu Provavelmente Pode até pegar Se pegar esse pistoleiro Aí postando arma Achentando Que a Polícia Federal Às vezes ela demora Galera Mas está investigando A vida desses caras Já tem uma capivara Bem grandona Desses caras Quando pega Ele roda Bonitinho Entendeu Aí pronto É capaz de pegar O servidor Depois de muita lapada Muita porrada Ele vai ter que entregar Entendeu Então é Infelizmente É a realidade da vida Entendeu Mas assim galera Eu sempre fui A favor de marca Que tinha Que sempre Deu um suporte A um tempo De um usuário De 10 anos 9 anos Mas sempre tive Meu perfil Assim Meu perfil pessoal Eu leandro O que é perfil pessoal Galera É saber os valores Da marca E mais ou menos Os tempos que ele dura Como por exemplo A linha Linha Redion Geralmente é 350 pelo valor Pela lógica Dura Entre 3 a 5 anos Aliás Perdão Entre 3 anos 4 a 4 anos Já aparelhos A partir do valor De 600 reais 700 Durava para 5 anos Até 5 anos 6 no máximo Valor até 600 Tá Daí Para mil reais No máximo No máximo 10 anos Passou 10 anos Já pagou Tem aparelhos Da Star Home Dessa marca aqui Que está rodando Há 10 anos Principalmente A terceira linha Desse aparelho Eu tenho A sétima e oitava Entendeu? Então É claro Que eu vou mais Para esse A Redion E a Redpro Galera Eu tive uma Redpro Eu não sei se aquilo ali Era na época Que eles mandaram Para mim Era em 2018 Cara Foi 2019 Que eu tive a Redion Foi de 2018 Foi 2018 Para 2019 Eu me lembro Que eu estava No processo de mudança Processo de mudança É Foi de 2018 Para 2018 Para 2018 Para 2019 Vai oficialmente Oficialmente Parece que ela foi Em 2019 2019 Para 2024 Um aparelho De mil reais Durou 5 anos Então Eu mesmo Reprovei essa atitude Na minha contagem Entendeu? Pronto galera Foi esse período aí Que realmente Eu fiquei Me baseando Pelos valores E sempre observando O tempo de marca Teve marca Que chegou no mercado E durou menos? Com certeza Não estou dizendo aqui Para vocês Que a Rediona É a Vilona Da vez Não galera Ela já Eu sabia que na nova administração Os caras não iam pensar em vocês Não O cara só quer saber Se o próprio O próprio A pessoa Que dá suporte a vocês Ela te ameaça Com uma pistola Que ela só acha Que só ela tem Que eu não tenho Que ninguém tem Só eles que tem Se uma pessoa age Assim com o próprio usuário Eu fico imaginando O que eles vão pensar De vocês financeiramente Eles vão puxar O teu dinheiro O que eles puder fazer Para comer o teu dinheiro Eles vão fazer Entendeu? Então primeiro Vamos fazer um resumo Eu já uso aqui Pelo preço Pelo preço e o tempo Eu cheguei bem claro Galera Teve quase 10 anos Então eu não vou reclamar Pelo menos Ela te deu mais um ano É o tempo que tu vai correr Atrás aí Para pegar outra Ou comprar um serviço anual Entendeu? Praticamente Serviço anual Eu acredito que não vai existir mais Posso ser que com o tempo Não exista Quanto mais vocês vão dar Dinheiro para eles Mais eles vão Dificultar mais ainda Entendeu? Vai ficar mais barato As coisas Galera Eu tapo fora vocês Vocês estão fora da realidade Mas é isso galera É uma situação Meio complicada Entendeu? E Box Como eu já deixei bem claro Para vocês Eu não compro Ah Lerno Mas está falando de box E tu tem aí Calma galera Eu falei que eu faço Vídeo para vocês É uma coisa Entendeu? Mas Comprar mesmo Eu estava usando sempre E nunca me senti falta Foi um serviço anual Para um E usava em uma tela Usava na outra Entendeu? Descobri até hoje Um esquema Que eu nunca vou dizer Para ninguém Como fazer Duas Três telas Usar no mesmo usuário Mesmo que saia Atualização Não corrigir Esses bugs Não vai corrigir Não vai saber nunca Entendeu? Então assim Existem métodos Que você sabe E você não Não Como é que se diz Não diz Não diz né galera Por exemplo Para finalizar aqui O vídeo chegou 20 minutos Desculpa galera Doçado pulso Eu consertei o problema Não está dando aquele problema No processador Eu fiz um método Que fazia ele esfriar Ele esfriou Perdi um pouco de velocidade Mas o aparelho Não deu mais problema De reloading E a temperatura baixou Mas eu não posso Fazer um vídeo disso Eu não posso explicar Olha galera É o seguinte Você vai aqui Mexe aqui Mexe ali A marca vai fazer isso E vai arrombar vocês Entendeu? Então não vale a pena Nem a gente divulgar isso Como outras pessoas Também fazem clonagem Ninguém divulga Alguns amigos meus Mais próximos Na área de programação Chega e diz Olha Leandro É por aqui Pronto Olha tem esse esquema aqui Tem aquele ali Clonagem ainda existe E uma coisa Final que eu estou dizendo Que eu vou finalizar aqui Para vocês galera Parece que Quando a marca Dominou mais o bloqueio Dos clones A situação ficou pior Eu acho que as marcas Deveriam estar sendo clonadas ainda Valia mais a pena Mas O que é que vai acontecer aí Acredito eu galera Principalmente agora Com esses androides defasados É que os caras vão clonar Os caras já estão No projeto já De clonar a red Daí Eu estou avisando Para vocês galera Provavelmente A red pode abrir o bico Com o caixão do servidor Porque quando está Da parede do red light Que é boa para mexer Boa para mexer no software Boa para mexer em tudo Agora a tendência É clonar É clonagem Clonagem Em cima de clonagem 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 Entendeu? Já existe clonagem Mas estava mais difícil Porque a galera Estava preferindo comprar Porque estava no preço Para lá Agora que a galera Vai clonar Vai clonar mesmo Vai clonar Já tem projeto Já tem projeto Os caras já estavam conversando Não Leandro A gente vai clonar Depois vocês vão ver aí Galera As surpresas acontecendo Eu não sou a favor Eu uso para mim Algumas coisas aqui Algumas mods Para mim Mas eu nunca fui a favor Mas Dessa vez da red O que fazer Fez meu filho Eu não defendo cachaceiro Não defendo pinguço não Entendeu? Não tenho nada contra vocês Galera Estou falando desse cara aí Aí Cara que assiste da pistola E ameaça aí Pessoas Então pessoas desse nível aí Eu não apoio não Mas se vocês bebem aí Fumam aí É um direito de vocês Mas tem gente que não se controla Não sabe se controlar com isso É um vício Sabe? Isso já vem de anos E anos E anos Beleza? Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Que Deus abençoe Até o próximo vídeo Valeu Tchau